Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, Deus abençoa você e sua família sob o olhar protetor dos santos anjos. Hoje, 13 de fevereiro, último dia desta primeira etapa do tempo comum, amanhã iniciaremos com a quarta-feira de cinzas, a quaresma. O nosso livro, o Corpo Místico de Cristo, será retomado agora somente após a Semana da Divina Misericórdia. Vamos mergulhar no mistério da quaresma. Hoje medito com você o que deve saber você e todos nós acerca da quarta-feira de cinzas. Amanhã a igreja celebra esse dia, o dia de cinzas, dando início à quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Recordamos algumas coisas essenciais que todo católico precisa saber para poder viver intensamente este tempo de oração, conversão, mudança de vida, confissão, esmola, generosidade. O que é a quarta-feira de cinzas? É o primeiro dia da quaresma, ou seja, dos 40 dias nos quais a igreja chama os fiéis a se converterem, a se prepararem verdadeiramente para viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo durante a Semana Santa. A quarta-feira de cinzas é uma celebração que está no Missal Romano, o qual explica que no final da missa abençoa-se e impõe-se as cinzas, obtida da queima dos ramos usados no Domingo de Ramos no ano anterior. Como nasceu a tradição de impor as cinzas? A tradição de impor as cinzas é da igreja primitiva. Naquela época, as pessoas colocavam as cinzas na cabeça e se apresentavam ante a comunidade com um hábito penitencial para receber o sacramento da reconciliação na quinta-feira santa. A quaresma adquiriu um sentido penitencial para todos os cristãos por volta do ano 400 d.C. E a partir do século XI, a Igreja de Roma passou a impor as cinzas no início deste tempo. Mas por que se impõe as cinzas? A cinza é um símbolo. Sua função está descrita em um importante documento da Igreja, mais precisamente no artigo 125 do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, que diz o seguinte... O começo dos quarenta dias de penitência no rito romano caracteriza-se pelo austério símbolo das cinzas, que caracteriza a liturgia da quarta-feira de cinzas. Próprio dos antigos ritos, nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica, o gesto de cobrir-se com a cinza tem sentido de reconhecer a própria fragilidade e mortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Este não era um gesto puramente exterior. A Igreja o conservou como sinal da atitude do coração penitente que cada batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Deve-se ajudar os fiéis, que vão receber as cinzas, para que aprendam o significado interior que este gesto tem, que abre cada pessoa à conversão e ao esforço da renovação pascal. O que as cinzas simbolizam e o que recordam? A palavra cinza, que provém do latim sinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. Esta adotou desde muito cedo um sentido simbólico de morte, expiração, mas também de humildade e penitência. A cinza como sinal de humildade recorda ao cristão a sua origem e o seu fim. E tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2, 7 Até que te tornes a terra, porque dela foste tornado, Portanto, és pó e em pó e retornarás. Gênesis 3, 19 Onde podemos conseguir as cinzas? Para a celebração das cinzas, para esta cerimônia, deve ser queimada os restos dos ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. Estes recebem água benta e logo são aromatizados com o incenso. Como se impõem as cinzas? Este ato acontece durante a missa, depois da humilha, e está permitido que os leigos ajudem o sacerdote. As cinzas são impostas na fronte, na cabeça, em forma de cruz, enquanto o ministro pronuncia as palavras bíblicas, lembra-te que és pó e ao pó voltarás, ou convertei-vos e crede no evangelho. O que devem fazer quando não há sacerdote? Quando não há sacerdote, a imposição das cinzas pode ser realizada sem missa, de forma extraordinária. Entretanto, é recomendável que, antes do ato, participe da liturgia da palavra. É importante recordar que a bênção das cinzas, como ato sacramental, só pode ser feita por um sacerdote ou um diácono. Portanto, as comunidades distantes, que podem receber as cinzas até no sábado, devem receber as cinzas abençoadas. Quem pode receber as cinzas? Qualquer pessoa pode receber este sacramental, inclusive os não católicos, como explica o catecismo no número 1670 seguintes. Sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da igreja, preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela. A imposição das cinzas é obrigatória? A quarta-feira de cinzas não é dia de preceito e, portanto, não é obrigatória. Não obstante, nesse dia muitas pessoas costumam participar da Santa Missa, algo que é sempre recomendável. Quanto tempo é necessário permanecer com as cinzas na cabeça? Quanto tempo a pessoa quiser. Não existe um tempo determinado. O jejum e a abstinência são necessários? O jejum e a abstinência são obrigatórios durante a quarta-feira de cinzas, como também na sexta-feira santa, para as pessoas maiores de 18 anos e menores de 60 anos. Fora desses limites, é opcional. Nesse dia, os fiéis podem ter uma refeição principal uma vez durante o dia, sem a carne, é claro. A abstinência de comer carne é obrigatória a partir dos 14 anos. Todas as sextas-feiras da quaresma também são de abstinência obrigatória. As sextas-feiras do ano também são dias de abstinência espontânea para as pessoas que quiserem fazer. O gesto, dependendo da terminação da conferência dos bis de cada país, pode ser substituído por outro tipo de mortificação ou oferecimento, como a oração do terço. O certo, prezado ouvinte, é que hoje, terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas, nós já nos abramos a essa graça da conversão que o período quaresmal vai nos propor. para que nós tenhamos realmente uma grande consciência de que a quaresma é esse tempo realmente de oração, de conversão, de mortificações e, sobretudo, de caridade para com o próximo, para com os pobres. É a dimensão da esmola. Fica, portanto, essas palavras simples, mas que eu espero terem sido úteis para você, prezado ouvinte, para a gente já, no dia de hoje, predispor o coração para iniciarmos amanhã o nosso itinerário quaresmal. É um tempo forte também de oração para os catecúmenos, pelos catecúmenos, que vão receber o batismo na Páscoa, na Vigília e no Domingo de Páscoa. E depois, no tempo pascal, nós vamos continuar rezando por eles, já com pessoas batizadas e inseridas na comunhão através dos sacramentos da iniciação cristã. Assim, eu desejo que você, a sua paróquia, a sua comunidade, faça um bonito itinerário quaresmal com a recitação da Via Sacra, os textos dolorosos, benditos, enfim, aquilo que é próprio da tradição da sua comunidade fazer para bem iniciar o povo de Deus nesse tempo de santidade, tempo também de silêncio, tempo de mortificação, cada um escolher os sacrifícios a fazerem durante esta quaresma para a gente celebrar bem o Tríduo Pascal, a Semana Santa. Desejo a você uma abençoada quaresma do Senhor. A primeira leitura desta terça-feira nos apresenta Tiago, 1, 12 a 18, a carta de São Paulo a Tiago. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que é o arraste, que o arraste e seduz. Em seguida, a concupiscência concede o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos, como que as primícias de suas criaturas. Bem, com esta leitura, nós já podemos trabalhar a temática de amanhã, que começa amanhã, o itinerário quaresmal. Vencer essas insidiosas tentações interiores que todos nós temos, que nos leva ao pecado, é a concupiscência. O batismo nos deu o perdão do pecado original e nos marcou para a vida da graça, mas o batismo não foi capaz de tirar de nós a concupiscência. essa é uma desgraça, é algo medonho, que vai nos acompanhar ao longo da nossa vida. Necessitamos sempre desta disposição ao jejum, à esmola, à oração, à caridade, como meios de abrandar a nossa natureza revoltosa e estranha. Eu não posso pensar meu temperamento é assim, eu sou assim, essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou sempre ser assim e serei assim até a vida, até o fim. Não. Os nossos temperamentos podem muito bem ser controlados pela graça do Espírito Santo, como nós tínhamos falado nos programas anteriores. Que o Espírito de Deus ilumine a sua vida, sua quaresma, o seu coração. Amém. Pai Santo, Eterno Deus, abençoa ricamente, Senhor, a vida do ouvinte e sua comunidade, sua pastoral, seu grupo de oração, seu ministério, que vão iniciar o itinerário quaresmal. Que esta santa quaresma, Senhor, encha-nos de esperança, de luz e salvação. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até às 21 horas com o nosso programa Oração das Completas aqui no nosso canal. Tenha um bom dia e um bom início de quaresma. Amém. Amém.